Aí o Diogo Orlando Colocou no câmbio de ataque pela direita, passou pra tabela, recebe o Diogo Orlando Acabou ali não conseguindo dominar, bola fica com o Guarani Fernando, já puxa pra ataque, tocou, pedalou pra lá, pra cá Tentou passar, deu pra chega, sobrou hoje no Cearense na direita Luiz Carlos bateu pro gol! Gol! E aí, laço do Guarani! Luiz Carlos, camisa 19 Pra tirar do chão a torcida do Guarani Num chutão de longe, soltou o sapato de longe A bola bateu no travessão, foi pro fundo da rede Sacudiu a rede do Cearense com 4 minutos do primeiro tempo Luiz Carlos, ele tava com vontade E aí já faz o dele Levanta a torcida do Cacique do Vale E aí, um grande gol em outro lugar